Tá aqui, não preciso falar muita coisa, né? É isso mesmo, essa verdadeira obra de arte esculpida à mão Olha que peça diferenciada Peça de colecionador, com certeza Funcional, com certeza Única disponível Essa peça maravilhosa É um facão? Sim É uma picanheira? Com certeza Dorso serrilhado? Sim Forjadona no inox 420 German, isso mesmo 10, 11 polegadas de lâmina Olha a guarda, Inés Gavião Top demais, né? E o detalhe crucial, né? Picanheira caveira Esculpida Top das top Linda, diferenciada É um facão picanheira Por quê? Porque com certeza Você vai usar para cortar a sua carne Não tenha dúvida, meus amigos E o detalhe, né? Caveira É um facão picanha É um facão picanha É um facão picanha Até mais